Eita vaquerama do meu Brasil! Essa vai pra todos os caçadores Os caçadores do Ceará, do Rio Grande do Norte Pernambuco, Paraíba, com o braço poeta Vamos embora, o Calado à Noite é o nome da canção Segura o menino! Ando calado à noite, os corruídos Choro de menino, eu cantado grindo O aço veio fino, cachorro latindo E mata-se quebrando, arenda sumindo Cavalo correndo, sem descida espora E cabelos trançados, feito por caipora E por terá se abrindo e fechando sem hora Os donos da noite ainda não foram embora Não foram embora, não foram embora E os donos da noite ainda não foram embora Não foram embora, não foram embora Os donos da noite ainda não foram embora É cachorro apanhando em plena madrugada E caçador voltando pra casa sem nada O frio aumentando sem ter cobertor E dos de raposa bem aonde estou Procuro saída para ir embora E tenho dificuldades Trapassei a hora, trapassei a hora Trapassei a hora E tenho dificuldades Olha aí Raíssa Cristal Ei, ei, deu um tchau Oh, Raqueiro Raí Tenho dificuldades para ir embora Diretamente do rancho do poeta Em Campo Grande pra todo o Brasil Oh, porrozão O nome da cação O calado da noite